Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer e também é o que? O primeiro vídeo de 2022. Então vem comigo que esse ano vai ser sinistro demais e esse vídeo também. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas é o seguinte, eu abro uma caixinha lá nos meus stories do Instagram e aí eu falo pra vocês me mandarem essas perguntas que vocês têm vergonha de fazer, eu seleciono as que mais se repetem ou aquelas perguntas que eu olho e falo assim, olha essa aí seria interessante responder. Trago aqui pro YouTube e respondo essas perguntas aqui pra vocês e é o que eu sempre digo, não tem pergunta idiota, não tem pergunta burra, a burrice é você permanecer com a dúvida, beleza? Então me segue lá no Instagram pra você já me mandar essas perguntas quando eu abrir essa caixinha por lá, beleza? Então vamos lá, vamos responder a primeira pergunta que eu separei aqui que foi o seguinte, Tiago, existe métodos ou algo que trabalhe, entre parênteses, elimine as ereções fora de hora? Vocês precisam parar com esse medo de ter ereção fora de hora. O corpo humano do homem, ele funciona dessa forma. Às vezes a gente tem essas ereções, algumas podem ser fora de hora no sentido do não ser o lugar adequado, mas pode ser que você tenha visto alguma coisa que de alguma forma te estimulou, te excitou e aí você ficou ali ereto. E cara, isso é super normal, você não precisa querer evitar esse tipo de coisa. O que você precisa fazer, óbvio, é agir com descrição, né? Você vai dar uma disfarçada e tal, de repente botar uma mão no bolso, uma mochila na frente, uma sacola, embora seja uma coisa normal de acontecer, mas não precisa ter esse medo, essa coisa toda de querer eliminar a ereção fora de hora. Gente, isso é normal, é sinal que o seu corpo está ok, que está tudo certo, está tudo normal com você. Lembrando o seguinte, eu não sou nenhum especialista da área da saúde, mas para responder essas perguntas mais diretas, né, ao corpo humano, à área da saúde, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são profissionais formados, né, ou alguns terminando a formação na área da saúde, tem um estudante de medicina que está terminando, tem uma dermatologista, tem uma enfermeira, então tem essa galera que eu troco uma ideia antes de vir aqui falar com vocês, então a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente fala na internet. Outra pergunta é, qual a tua altura e peso? Vocês costumam fazer bastante essa pergunta, porque como eu mostro muitos looks, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, vocês fazem isso para, né, se basearem aí na questão se a roupa, o tamanho que eu estou usando, vai ficar bom em vocês ou não, e tá certo usar essa lógica aí. A minha altura é 1,73 e eu peso 72 quilos. Geralmente, de roupa, eu na parte de cima, eu uso P ou M, depende da forma da marca, e calça e bermuda é 38 e P, então às vezes pelas fotos parece que eu sou meio grande, mas não. E aí, gente, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Próxima pergunta que eu separei aqui foi, como evitar assadura na parte da virilha? Essa assadura na virilha é um terror pra muita gente. Eu tenho um amigo bem próximo que, cara, ele vive passando vários perrengues, e assim, às vezes tá andando na rua, ele fica assado num nível que acabou o rolê. Ele tem que ir embora pra casa porque ele não consegue continuar ali o rolê de tão desconfortável que fica. O que faz a assadura? É o atrito da pele com a pele ou da pele com o tecido da roupa que você tá usando. Às vezes é um tecido áspero, tem gente que tem na virilha, mas tem gente que tem no interno ali de coxa. É por conta desse atrito. Então o que você pode fazer? Usar roupas que vão te ajudar nessa situação. Uma delas é até... Tem cuecas que elas são mais longas. Já falei aqui no canal sobre essas cuecas, tem um vídeo aqui, que são umas cuecas mais longas. Elas vêm até na parte, assim, no meio da coxa, tipo uma cueca boxy. E aí o material dessa cueca é um material que vai eliminar esse atrito. Então você não vai ficar assado pra fazer esporte ou pra andar no dia a dia, pra caminhar. Então é um tipo de roupa que você pode usar pra ajudar a evitar essas assaduras na virilha. Outra coisa também é usar uma pomada ali, tipo um Bepantol, uma pomada de assadura de criança mesmo. Você usa ali na virilha que vai te ajudar a eliminar e não te deixar... Não deixar acontecer essa assadura. Se você é uma pessoa que tem assadura com muita frequência, vai e tenta comprar essas cuecas que eu tô te falando. Lá naquele vídeo tem que ficar atento no material da cueca, tá? Porque se você compra uma de tecido sintético, vai piorar essa situação inteira porque vai ter o lance do calor. Vai lá assistir o vídeo que você vai ver qual é a cueca ideal que você pode comprar. E você também pode usar esse lance das pomadas que eu falei aqui. Antes de eu ler a última pergunta, quero contar uma novidade pra vocês aí, pra esse ano de 2022 que tá começando agora. Que a gente vai voltar com a lista de transmissão aqui no canal, lá do WhatsApp. Então essa lista tem lá no Telegram, se você prefere usar Telegram. E eu vou voltar com a lista do WhatsApp. A galera da antiga vai lembrar que tinha essa lista de transmissão do WhatsApp. Na época que eu parei com a lista, um monte de gente reclamou que recebia no WhatsApp, já vinha assistir os vídeos. Então resolvi voltar com essa lista de transmissão. Comprei um celular novo, então vou pegar o meu celular antigo. E ele vai virar a lista de transmissão por lá, beleza? Então vou deixar o link tanto da lista de transmissão do WhatsApp, quanto do grupo do Telegram. Tudo aqui na descrição do vídeo. Vai aqui, dá uma olhada, clica que você já vai cair direto lá na lista de transmissão, beleza? E aí a lista de transmissão, se você entrar e der que tá lotado, você dá um tempinho e entra de novo. Porque pode ser que isso aconteça por conta do volume de pessoas entrando. Então é normal, beleza? Se deu que tá lotado, dá um tempinho, clica de novo que vai dar tudo certo. Última pergunta que eu separei aqui foi... Tenho muito medo de ficar no investiário e de ter uma ereção. Devo me preocupar? Primeiro eu quero começar falando que essa pergunta aqui eu recebo muito. Então, pra quem tem esse medo, mandou essa mensagem, fica aí, eu alerta que você não é o único. Eu recebo muito essa pergunta, pelo menos pegando assim na questão do que eu mais recebo. Então é normal os homens terem esse medo, né? Tipo, caraca, tô no investiário. E aí se eu ficar excitado, o que que acontece? Devo me preocupar? A questão é, não. Foi o que eu falei aqui, né? O ficar excitado é uma coisa normal que acontece no corpo humano. E aí eu acredito que a sua pergunta pode ser no sentido de, tipo, pô, tô no investiário. Fiquei excitado, eu não sei, né? Se você é gay, se você é hétero, mas independente de qual seja a sua condição sexual, eu acredito que esse seja o seu medo ou o seu desconforto. Então vamos lá. Devo me preocupar? Não, você não deve se preocupar. Mas você sentiu que vai acontecer? Porque assim, não é de uma hora pra outra. Assim, é de uma hora pra outra, mas a gente começa a perceber, né? Ali no nosso corpo que isso vai acontecer. Cara, você pega, se enrola na toalha e bota a tua roupa. É isso. Ah, e tal, mas eu tô lá embaixo do chuveiro. Enfim, gente, o que você pode fazer é, geralmente hoje em dia tem aquelas divisórias. Então, pô, você vai pra lá, você já leva a cueca que você vai colocar depois, né? Leva ela contigo lá. E aí você se secou lá dentro do boxe, bota a sua cueca que você sai e tá tranquilaço. Ah, Thiago, mas eu não gosto de me secar dentro do boxe, gosto de me secar lá de fora e tal. Beleza, você vai, se seca e fica com a sua cueca ali perto. Se você percebeu que vai acontecer, você vai ficar ali excitado, você pega e bota a sua cueca e tá tudo certo. Foi o que eu falei. Você não deve se preocupar com isso no sentido de, ah, não vou tomar banho, vestiário, porque pode acontecer de eu ficar excitado. Não, você não precisa ter essa preocupação. Você só precisa tomar cuidado pra caso isso aconteça. Se você colocar ali a sua cueca, se enrolar na toalha, porque realmente, né, não é interessante, sei lá, você entrar no banheiro e ter um cara excitado lá dentro. Assim, não é o melhor lugar pra estar excitado. Mas se acontecer, cara, discretamente, se enrola na toalha, bota a sua cueca, bota a sua roupa e tá tudo certo. Me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas coisas, de repente, ficar excitado na rua e não ter como disfarçar. Ou no vestiário, o que que aconteceu. O que que você fez nessa situação? Eu nunca passei por nada parecido. Claro que, assim, na rua, óbvio, isso já aconteceu, mas sempre tem uma mochila, sempre tem uma mão no bolso. Lembrando que os dias de vídeos aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Só vir aqui no canal que vai ter um vídeo novo por aqui, beleza? Se tu assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, sem medo. Isso é muito importante pra mim, vocês assistirem até o final, curtirem o vídeo, comentarem, isso me ajuda demais, beleza? Então é isso, feliz 2022, vamos junto que esse ano vai ser top demais. Tem muita coisa boa pra acontecer aqui no canal, mas eu vou contando pra vocês nos próximos vídeos aí, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!